Agradecer a todos ligadinhos com a gente, a gente vai terminando um grande programa sobre a educação e a tecnologia. Eu quero agradecer a Cristiana Barreira, muitíssimo grata pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de despertar para novos rumos na educação. Porque é como a gente falou, é preciso repensar primeiro o que a gente quer, qual a educação que se quer, para depois ver o que a tecnologia pode... Como é que a gente vai usar a tecnologia para alcançar isso? Para melhorar os processos. Professor Cristiano Monteiro, muitíssimo grata também. Eu agradeço pelo convite e só frisar a questão do... Para resolver pela tecnologia, acima de tudo tem que investir no professor. Não deixemos isso de lado. Pode encher de máquinas, de coisas, mas se o professor não estiver a usar aquilo, ele mesmo não... É, mas dá tempo, dá espaço. Interessante, eu li recentemente um artigo sobre isso, que falava que muitos temiam que a educação sustituir... Ah, mas máquinas sustituem professores. Eles já disseram, não, você pode ser sustituído por um outro professor que saiba usar a tecnologia. O professor nunca vai ser substituído. E eu concordo. Mas ele precisa aprender a dominar a tecnologia. Bruno Brito, muito grata pelo presente. Obrigado pela participação, por poder participar e compartilhar ideias com colegas de trabalho. Tá certo. Fábio Gomes. Obrigado, eu agradeço, muito feliz de compartilhar com vocês, de conhecê-los todos, de estar aqui trazendo esse conteúdo, discutindo esse conteúdo, que é muito importante mesmo para todos nós. Certo. Obrigada a todos, obrigada, claro, a cada um de vocês, aos semeadores, ligadinho com a gente. Contamos com vocês. E a gente marca o encontro amanhã para mais um Cabeça pra Cima. E hoje a gente termina o programa com o Jair Bonfinho. Vamos lá. Silêncio e dor sobre a terra O universo está de luto O mal de ter vencido a guerra Na cruz o rei absoluto Um terremoto acontece A anuncião da morte de Jesus A terra toda estremece O dia cessa a sua luz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus Sobre si meu pecado Suportou a terra cruz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus Sobre si meu pecado Suportou a terra cruz O inferno comemora Penso estar diante de uma redenção Penso ter vencido A manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Comer teu engano De esquecer a profecia De frustrar o plano Quando aconteceu O dia o anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus 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 Filho de Deus Sobre a morte Venceu Resurreto Pensar A direita Do Pai Quem dá mão do poder Para sempre Amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz Querido, humilhado, desprezado Foi Jesus Sobre si meu pecado Suportou a terra cruz Perido, humilhado Desprezado Foi Jesus Sobre si meu pecado Suportou a terra cruz O inferno comemora Penso estar diante de uma redenção Penso ter vencido A manifestação Do próprio amor Mas quem é que o amor Comeceu o engano E a terceira profecia Seu cuidado Quando o homem é sempre O conjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus Filho de Deus Sobre a morte Venceu Resurdo 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 A direita do Pai Vem nas mãos do poder Para sempre Amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz 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 Ele faz Onde está o norte Do teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Onde está o norte Do teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Jesus 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 Filho de Deus Sobre a morte Venceu Venceu Resurdo Venceu Onde está o inferno Onde está o inferno Onde está o inferno Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Deus verdadeiro Solas e paixão Amanhã Senhor É o Senhor Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Deus verdadeiro Solas e paixão Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Passe Deus pra mim